Música 11h25 A gente fica conversando nos bastidores, viu minha gente? É inevitável a gente conversar, né? Que ele chega aqui e a gente já fica batendo papo aqui que eu acabei de descobrir aqui os empregos anteriores do nosso secretário da Casa Civil, mas não vou dizer, não vou dizer A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto que vai falar sobre vários assuntos da Prefeitura aproveitando que o prefeito está viajando, né? O prefeito está fora do país para levar um pouco mais aí da nossa Manaus lá para Roma, lá para França, né? Para poder trazer aí, que é um dos assuntos que a gente vai discutir aqui também Bom dia, antes de mais nada Bom dia, Márcio A gente hoje abriu o nosso programa da comunidade falando da manchete do nosso jornal e falando sobre geração de estágios, né? Que é aquela oportunidade do primeiro trabalho para quem está no nível médio e quem está no nível superior Como é que a Prefeitura está fazendo aí abrindo novas vagas, em torno de 219 vagas, não é isso? Para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho Bom dia, Márcio, bom dia a todos A Prefeitura de Manaus tem um programa com já 1.700 e poucos e muitos, aliás, estagiários em todas as secretarias da Prefeitura E o prefeito Arthur, quando da melhora do orçamento deste ano viu que poderia aumentar o número de estagiários da Prefeitura para 2018 No início, a intenção seria aumentar para 3 mil sair de 1.700 para 3 mil estagiários Mas a lei de responsabilidade fiscal não permitiu Tentamos aumentar para 2.500 Não permitiu Se chegou ao número de 2 mil Então foram 219 novas vagas abertas que serão distribuídas por todas as secretarias da Prefeitura Na Casa Civil, se eu não me engano serão 50 e poucas, 16 vagas se eu não me engano, que serão abertas E isso dá ao jovem a oportunidade da primeira experiência no mercado de trabalho Porque nós sabemos que é difícil você contratar alguém sem experiência É uma coisa que chega até o preconceito Porque a força de vontade de alguém que está adentrando que está, às vezes, um jovem com até necessidades de vida Ele agarra um emprego como esse uma oportunidade como essa como um leão agarra uma presa E a gente estava lidando sobre esse assunto e eu estava falando para o secretário que eu trabalhei na TV Manaus com 17 anos O primeiro emprego da minha vida foi aos 16 e com 17 anos eu entrei na TV Manaus que era antiga, antes da TV em tempo existia a TV Manaus lá na Saldanha Marinho lá no edifício Manaus, Shopping Center Eu estava exatamente falando isso para ele que desde muito cedo que eu trabalho e como é importante você ter essa oportunidade porque você começa a sua vida profissional com uma outra expectativa Como é triste você terminar um segundo grau e de repente, assim, a maioria das famílias já são famílias que passam com muita necessidade e você já se vê ali com 17, com 18 anos querendo ajudar a sua família e não consegue emprego em lugar nenhum É triste isso Então quando você encontra empresas privadas que dão oportunidade para o jovem e os órgãos públicos, os poderes dando oportunidade para os jovens começarem essa experiência no trabalho é imprescindível para que eles comecem uma carreira É verdade Eu fico feliz de ver a sensibilidade do prefeito A professora Luísa Bessa, secretária da SEMAG Ela foi muito importante nesse processo A prefeitura como um todo vai poder vai poder dar a esses jovens essa oportunidade por muito será agarrada Nível médio e nível superior Nível superior, nível médio e nível superior obviamente que tem uma diferença salarial tem uma diferença salarial nessa questão mas esses jovens terão essa oportunidade e a prefeitura receberá de braços abertos de braços abertos Os funcionários da prefeitura, os que eu convivi nesse período à frente da Casa Civil são pessoas que doam o seu sangue o seu tempo, o que podem pela cidade de Manaus Eu tenho só a agradecer as pessoas que trabalham na prefeitura das diversas secretarias que eu visitei que eu conversei nós temos uma prefeitura totalmente ligada em resolver os problemas da cidade de Manaus e isso é muito importante porque a prefeitura sabe que tem um administrador sabe que tem um prefeito que vive exclusivamente para o bem da sua cidade e isso é importante quando você está numa casa e você não consegue chefiar a sua casa você não demonstra respeito pelos seus bens as pessoas tendem a não respeitar também e o prefeito Arthur cumpre o seu papel e nós temos se Deus quiser para 2019 teremos um número maior de vagas abertas o que o prefeito quer? que o Brasil continue como todos queremos a crescer ano que vem já começou esse ano a crescer ano que vem e que esse programa de estágio ele seja maior para o ano que vem dentro da lei de responsabilidade fiscal que é uma obrigação de todo administrador seguir nós aumentarmos esse programa de estagiários no ano que vem a professora Luísa Bessa vai trabalhar no limite como trabalhou esse ano e nós vamos ofertar ano que vem com certeza nós vamos voltar se Deus quiser ano que vem aqui no programa para dizer que mais vagas serão serão ofertadas para a juventude para que ela possa não estar na esquina usando droga para que ela possa não estar mendigando sem currículo por aí um emprego para que ela possa estar sim sem experiência para que ela possa estar sim adentrando o mercado de trabalho essa é uma oportunidade muito boa que a prefeitura está dando o senhor falou sobre responsabilidade fiscal e Manaus foi a capital brasileira que mais cumpriu a lei de responsabilidade fiscal em 2016 segundo informações da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro o que representa isso para a nossa capital primeiro Manaus sobreviveu à crise o prefeito Arthur recebeu um prêmio foi ao Rio de Janeiro receber um prêmio e nós nos orgulhamos porque grande parte do Brasil passou pela crise e um sufoco muito grande o que eu não entendo é que às vezes quem faz o seu dever de casa não é premiado a maioria das cidades do Brasil e estados que não fizeram o seu dever de casa como a prefeitura de Manaus fez e isso o prefeito Arthur falou quando ainda era senador em 2007 que haveria uma crise que atingiria o Brasil Manaus quando ele entrou na prefeitura ele cumpriu seu papel o que que é? diminuir a máquina para sobrar dinheiro para o investimento e ele fez isso quando entrou na prefeitura ele preveniu Manaus de uma crise de suportar os efeitos da crise de suportar os efeitos da crise e ele fez isso bem ele cumpriu o que achava que era o certo e o Manaus sobreviveu a crise e o que que a gente esperava do governo federal por exemplo independente de que fosse o administrador fosse o presidente que premiasse quem fez isso só ajudou quem estava na crise Manaus passou sufoco mas esteve de pé durante esse período e é impressionante como aí ele pede ajuda e não você não está bem você não passou pela crise você está bem a gente não vai conseguir nada para você porque é uma dificuldade a gente estava conversando antes do programa entrar no ar sobre toda essa dificuldade que Manaus vem enfrentando inclusive com a imigração dos venezuelanos a gente chegou a discutir esse assunto que não teve apoio apesar de promessas do Ministério da Saúde por exemplo para cuidar da saúde dos venezuelanos não teve nenhum apoio do governo federal e a gente está vendo aí muito se falando sobre a questão mudando um pouquinho de assunto aqui sobre a questão do sarampo o sarampo que está erradicado que nós não temos casos aqui no nosso estado e a gente não pode deixar de mencionar por exemplo a paralisa infantil que há 30 anos está erradicada do nosso estado e agora a gente está vendo aí essa preocupação dos órgãos da saúde com o sarampo porque a Venezuela não tem esse controle de saúde que a gente tem como é que a prefeitura está trabalhando isso primeiro a questão dos venezuelanos ela ela toca a todos nós você ter um país vizinho como toca toda a questão humanitária em todo o mundo você ver uma pessoa sofrer o que as pessoas infelizmente em alguns países do mundo sofrem é tocante a todos mas nós temos um país vizinho entre nós e esse país vizinho só tem o estado que é o estado de Roraima o que o governo federal fez até agora para esses venezuelanos para o Amazonas poder receber esses venezuelanos foi metê-los no avião e mandar pra cá o governo do estado não fez nada eles acham que a prefeitura de Manaus tem obrigação e essa obrigação tem que ser compartilhada entre os três poderes entre o governo federal o governo estadual e a prefeitura a prefeitura está disposta a recebê-los mas que ajuda dos outros entes tem que ser uma coisa dividida entre os três entes em relação a federal, estadual e municipal a prefeitura não se nega em ajudar e acha que é necessário que nós recebamos da melhor forma possível nós temos uma tribo chamada Uaroa de índios venezuelanos com duzentos e poucos índios aqui na cidade que eles têm dificuldade e eles se negam a aprender a língua portuguesa eles têm três abrigos diferentes que não se conectam eles têm uma dificuldade grande e a prefeitura vem trabalhando com eles educação vem trabalhando com eles da melhor forma possível para dar condição deles sobreviverem fora os venezuelanos que não que 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 vem de uma vida enfim comum podemos dizer assim agora a prefeitura tem um programa para vacinação de sarampo vai ter que lançar o programa para vacinação de sarampo e vai cumprir o seu papel esperando que os outros entes cumpram a sua parte Manaus não tem condições de receber sozinho não tem condições isso já foi dito para o presidente Temer e isso já foi dito para o governo estadual então a gente espera que eles cumpram com as suas partes nós já recebemos aqui na semana passada o presidente da AGMAM Fábio Alho que esteve aqui conversando sobre a agência reguladora do município nova que foi instituída em dezembro ele assumiu no dia 2 de janeiro e está agora pegando essa problemática toda que é cuidando fiscalizando né o fornecimento de água transporte público e a energia elétrica né como é que a prefeitura vai colaborar com esse trabalho da agência porque a gente sabe que a agência fiscaliza mas nós temos contratos que são firmados entre a prefeitura com a prefeitura e existe a previsão de multas a previsão de inexecuções contratuais cláusulas contratuais em caso de descumprimento como é que a prefeitura visa dar esse apoio esse suporte junto com a AGMAM primeiro o mandato dele não termina quando o prefeito continua a prefeitura quando criou a agência criou a agência para ser independente não criou a agência para ser subserviente ao prefeito porque ela tem que cumprir com o papel de regular de fiscalizar de fazer com que os serviços funcionem de verdade para a cidade de Manaus fazer com que o transporte seja com que as empresas com que o transporte seja o melhor possível para a cidade com que a água chegue às torneiras com que o preço não seja abusivo com que quem não tem água na torneira não pague com que fazer com que as lâmpadas de LED cheguem de verdade com que os contratos sejam firmados e sejam cumpridos com as empresas que fornecem as lâmpadas então a missão do alho ela é muito muito difícil é uma pessoa preparada e nós finalmente tiramos era uma subsecretaria da minha secretaria da casa civil e hoje é um órgão independente e nós temos total certeza da lisura que será a atuação do alho e da agência reguladora nas funções que exercerão à frente desta missão que será executada a partir de agora agora eu pedi permissão para a gente conversar sobre isso porque a gente precisa lidar com esse assunto nós tivemos uma crise na semana passada do transporte público como é que a prefeitura está lidando com isso e com o sindicato está cansativo está cansativo está cansativo eu já recebi eu já recebi por exemplo eu já evitei um dia na minha casa uma greve de ônibus de um lado sentado os empresários na sala da minha casa do outro os rodoviários eu botei os dois para conversar até de madrugada para no outro dia não ter crise e não ter paralisação aí de repente sempre tem uma história Manaus não merece isso o povo de Manaus não merece esse lenga-lenga que não traz benefício a ninguém o povo de Manaus está cansado como nós também estamos o empresário de ônibus que não tem dinheiro para investir saia de Manaus vai investir em outra coisa e o rodoviário que quer ficar fazendo baderna saia dos rodoviários saia do do sindicato do sindicato do sindicato rodoviário vá fazer outra coisa deixem o prefeito Arthur implantar o BRT deixem as pessoas andarem livremente porque as pessoas precisam trabalhar as pessoas precisam se locomover e está chato demais esse assunto esse assunto já passou do limite há muito tempo transporte coletivo é para levar as pessoas não é para chatear as pessoas como ocasionalmente essas pessoas fazem causar constrangimento trazer um prejuízo danado para todo mundo agora a gente vai amenizando aqui que a gente está acabando com o nosso tempo aqui da entrevista a gente vai amenizando aqui e vai conversar sobre lazer e saúde porque a gente tem aí por volta de 60 academias eu morei no Japim a vida inteira eu sempre brinco aqui que eu sou do 40 eu nasci lá perto do 40 ali do Igarapé do 40 e passei a minha vida toda ali no Japim e acompanhei toda a história daquela praça vi desde a época que ela era só um corredor ali no meio da general Rodrigo Otávio e depois ela virou aquele calçadão e agora eu passei com meu pai no carro que meu pai mora lá ainda de vez em quando eu vou almoçar lá e está lá todos os aparelhos de mais uma academia ao ar livre implementada na cidade como é que a prefeitura está aí trabalhando essas academias quantas são já atualmente? já são quase 60 50 e poucas vamos inaugurar mais 20 esse ano praticamente é uma obra que parece pouco importante para quem não tem ela perto para quem não tem necessidade para quem paga uma academia particular meu pai já disse vou malhar aqui ele tem 82 anos é uma obra super importante porque porque ela exercita todas as partes do corpo porque tira as pessoas da ociosidade porque ela traz aproxima as pessoas os vizinhos ela traz ela facilita o contato das pessoas porque ela utiliza de locais que antigamente eram matagás que antigamente eram locais de consumo de drogas por exemplo outro dia eu fui na inauguração de uma aqui no naquele conjunto fica aquele perto perto do do Amazonas Shop aquele conjunto fica embaixo Tocantins Tocantins a gente inaugurou uma lá e uma senhora que fez discurso em nome dos moradores falou que ele era um local de uso de droga muito grande e virou um local de esporte virou um local de entretenimento de prática de esporte então a gente fica feliz em ver que a cidade está mudando o que eu quero te dizer Márcia o prefeito Arthur tem uma diferença da maioria dos outros administradores porque que Manaus confia tanto nele porque ele não esconde os problemas embaixo do tapete Manaus tem muito problema tem problema na educação melhorou no IDEB e melhora a cada ano melhora mas Manaus tem muito problema na infraestrutura das escolas tem muita coisa a ser feita tem mas está muito melhor do que a prefeitura que o prefeito Arthur pegou Manaus tem problema na saúde tem tem problema na infraestrutura nas ruas tem tem problemas diversos tem o prefeito não esconde isso o que a gente faz é remar todo dia para transformar Manaus em uma cidade melhor a gente não tem uma varinha de condão para resolver todos os problemas não passe de mágica de um dia para o outro não dá o que a gente pode fazer é com pouco dinheiro que tem e com muita vontade tentar transformar a Manaus nos nossos sonhos com cada passo que a gente pode dar e a prefeitura de Manaus busca dessa forma com os pés no chão sonhar e com esse sonho transformar se Deus quiser um dia essa Manaus na Manaus dos sonhos dos outros de todos nós porque a gente tem que saber que a gente infelizmente tem o limite 11 horas e 43 minutos quero agradecer o secretário da Casa Civil municipal muito obrigado Arthur Bisneto que esteve hoje aqui conversando com a gente sobre todos esses assuntos e você que está aí do outro lado continua ligado com a gente que agora quem está aqui falando aqui na minha orelha direita é o Emerson tudo bem Emerson? tudo bem Márcia tudo bem tudo ótimo é o seguinte gente vamos falar aí do agora premiado na semana da mulher especial né Dione? muito premiado mulher merece né mulher merece todos os dias né exatamente as mulheres já são lindas mas merecem ficar mais lindas ainda nessa semana né maravilha e você marido você noivo você que está namorando que vai estar noivo que é casado você quer fazer atenção Robson atenção também o da deusa Dino né então prepara aí o bolso prepara porque tem que ter um presente especial para essa data e a gente tem nessa semana da mulher Márcia, a Emerson está tudo com desconto lá 20% de desconto em todas as linhas de maquiagem justamente né para prestigiar as mulheres né então os namorados maridos convidados dá uma passadinha lá alô homens é para você esse recado viu tudo com desconto então não perde essa oportunidade de você presentear maravilhosamente bem e não só presentear como marcar a vida da pessoa que está ao seu lado porque eu tenho certeza absoluta que maquiagem marca marca e nunca é demais e nunca é demais e você pode concorrer também a um kit maravilhoso no 3307 3950 não diga alô diga loja 3 elefantes um novo conceito 3 elefantes um novo conceito em maquiagem em maquiagem daqui a pouquinho nós voltamos com o programa da comunidade não sai daí não sabe por quê? aqui é muito melhor tchau 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 tchau